O objetivo é fazer a divulgação do parlamento e a apresentação dos projetos nos quais fomos selecionados por Brasília para ser deputados federais jovens aqui do nosso estado. Qual a importância de um parlamento como esse? A importância do parlamento é porque ele é voltado para criar projetos de leis para ajudar a melhorar as mazelas da sociedade brasileira porque como nós somos deputados federais jovens, nós criamos projetos voltados para educação, para segurança, para economia, para agricultura já visando melhorar a vida, a comunidade como um todo do nosso país. Todos estão convidados para participar do evento de sexta-feira? Todos estão convidados. Não é um evento de bandeira partidária, não é de partida, é um evento do parlamento jovem, é um evento nacional. Então qualquer pessoa da sociedade piauiense, eu faço um convite e um pedido que compareça, que vá prestigiar, que vá ter conhecimento do que é o parlamento jovem e a sua importância.